Música Música DJ Lelê Música 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 Gente, DJ Lelê Então, passando aqui pra fazer aquela sequência Que ninguém escuta mais Tocava na rádio, as motores que tocavam na rádio Então preste atenção que essa sequência Rapaziada vai gostar Alô mudinho, tá vindo aí o baile da barreira Depois da eleição Então essa rapaziada lá da Piratinega gosta Eu sei quem gosta dessa sequência As motores que tocavam na rádio Ninguém toca, vai ser agora Pouco papo e muito som, vamos lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ej, 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 ej Mene, 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 mene Ej, me herói Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Fala, 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 Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala Fala, Fala 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 Fala